Música Governo se rala justamente o basuralista Sirene B e Naran Sidao Ksai, atureta um subsídio remuneratório. Música Secretário de Estado de Comunicação Social declara Naran pessoal Sirene B e a laucinaria instituição média lá selecionado e a etapa da Roluc rodeta um suplemento remuneratório COVID-19. Governo se ia tempo rodeta um fila falilista com cada instituição atureta um subsídio referente. E a nível técnico, o BELD é um progresso, também o Ministério do Finanças tem a verificação, tem a justificação. Técnico se irá nessa, se ia tempo a continuar a resolver. Por exemplo, ali na frente, jornalista deiteca, que Sirene B e o serviço, e o ente me saia, editor vídeo, ou seja, ou não é mais técnico, internal, mas tem que falar ajustamento, mas em termos política, claro, o processo, o Ministério do Finanças, é o processo de pagamento. do serviço, ou seja, é o processo de pagamento, se dá completa com a nossa lei, Sirene B merece atu acordo, subsídio ali na frente, se dá, tempo se ia para o ajustamento. Melício Acara esclarece o pagamento e o suplemento remuneratório para os jornalistas, Sirene B. instituição média tem que submeter lista à presença se fulano abril ou fulano dezembro se tornou a Rua Nulú e Singida. O Governo, em termos políticos, se tornou a discussão. O sistema de finanças é que se tornou a discutir. O sistema tem que terá a atuação. Mas durante o sistema de finanças é que se tornou a atuação. O sistema de finanças obriga a atuação. Então, a gente tem que terá ajustado. Mas se tornou a nível político, mas precisa ser a opção. Não é que se tem que discutir. Mas se tem que cumprir um sistema de finanças, o sistema de finanças não vai, se ela discutir hoje. Se ela não tem que ter o processo. Não é que há um dia que ele não tem que ter ajustado. O artigo Ida-Husi Decreto lhe o presidente da República promulga até ter subsídio para profissionais lhe o atividade jornalística ter lei número 5 para a região rua sanuloresinhat loron sanuloresincia fula novembro lei comunicação social. Ter dados nebe ija jornalista sirahamutu katostoloresin maxesai beneficiário para suplemento remuneratorio durante fula ansia. Gasparinha de Souza Adérito Simenez Zémen